Google pretende remover o botão para acessar a gaveta de aplicativos. Ao invés disso, você vai usar gestos para ter acesso a seus apps. No entanto, a tela lateral continua sendo o Google Now, onde você tem acesso às informações e notícias que você configurou para a tela lateral do sistema. Já a barra de pesquisa sai e entra esse novo botão. Quando você toca nele, você pode pesquisar por um site ou dar um comando de voz através do Ok Google para acessar funções do seu smartphone. Esse aqui é o Nexus Launch. E tudo indica que ele virá nos novos Nexus e vão ser lançados em breve juntos com o Android Nougat. Fala galera, tudo bem? Vocês vão conferir agora o novo Launch da Google. Esse aqui é o Now Launch que você já conhece. Aqui tem a barra de pesquisa, aqui em cima você pode dar o comando de voz para acessar, por exemplo, o site do TudoCelular. E também você pode executar funções do sistema ou abrir aplicativos. Na tela esquerda você tem o Google Now, onde você pode acessar as notícias e outras informações que você configurou. Aqui você tem a gaveta de aplicativos, ali os mais recentes no topo. E também tem a pesquisa para você encontrar mais fáceis, você tem muitos aplicativos instalados. O que muda agora na nova versão, que recebe o nome de Nexus Launcher, é que não tem mais o botão para acessar a gaveta. Para você acessar seus aplicativos, você desliza a dock, onde ficam aqueles apps fixos lá. E aí você vai ter essa nova gaveta, que ela é um pouco mais clara que a anterior. Tem a barra de pesquisa lá em cima para você pesquisar seus aplicativos. Aqui no antigo você pode voltar, tocando no botão, aqui também. Mas aí você pode descer a gaveta de aplicativos, puxando, e ela volta a formar a dock com os apps que você configurou. Já a barra de pesquisa sai e entra esse novo botão. E aqui do lado direito tem um calendário da Google. Quando você toca no botão, ele cria a barra de pesquisa. E aí você pode digitar o que você quer, ou você pode dar o comando OK Google. E ali tem o histórico das últimas pesquisas ou comandos que você usou no Google Now. E aí você pode reacessá-los. Já quando você puxa para a esquerda, você acessa o Google Now. Nas duas versões, isso não mudou. Uma coisa que mudou também, é aqui quando você toca e segura em qualquer parte da tela. Você tem as três opções que você já tinha. Só que agora o gerenciador de papéis de parede está melhor. Essa aqui é a versão do Google Now Launcher. Você tem acesso à galeria. Já no novo, ele entra nessa nova tela, onde tem a opção para você selecionar o padrão do sistema. Ou você pode baixar outros papéis separados por categorias. Então, por exemplo, paisagens. Se você gosta, você seleciona. E aí você vai direto para o servidor da Google, onde você pode baixar entre várias opções que eles dão. Já essa primeira opção, se você selecionar todo dia, ele vai baixar um papel de parede novo. E aí renova a tela inicial do seu sistema. E você pode marcar também para ele fazer o download só para Wi-Fi, para economizar os seus dados móveis. Aqui em Widgets, são as mesmas opções que você tem nos dois. O que muda é que no antigo tem esse tom meio cinza e no novo é esse tom mais azulado. Mas aí não tem nenhuma novidade. Nas configurações, no primeiro vai para as configurações da conta do Google. Já no novo, vai para as configurações do Launcher. Essa opção do meio permite que você remova a página lateral do Google Now. Se você não gosta, prefere deixar só a tela inicial com os seus aplicativos. Por falar nisso, aqui não mudou. Se você quiser criar uma nova tela, você faz a mesma coisa. Você vem, arrasta o aplicativo da gaveta e solta no canto direito e ele cria uma nova página. No novo, você faz a mesma coisa. Puxa para o canto e aí ele cria uma nova tela. Mas agora há uma diferença. Quando você toca e segura sobre o aplicativo, no antigo ele dá duas opções. Remover o aplicativo do sistema ou remover só da tela inicial. Quando você remove, ele deleta a página que você criou. No novo, há uma opção nova, que é a Info. Quando você joga o aplicativo em cima dessa opção, ele vai para as configurações daquele app. Onde você pode alterar as permissões do aplicativo. Ou também mover esse aplicativo da memória interna para a memória externa. Caso o seu celular permita fazer isso. As outras duas opções são as mesmas do outro. Você remover o aplicativo da tela inicial. Ou você removê-lo do sistema. Como vocês viram, o novo Launch da Google é uma versão melhorada. Não Launch. E ele ainda está em teste. Essa aqui é uma versão beta que vazou. E tudo diga que vai vir nos novos Nexus. Que vão ser lançados aí nas próximas semanas. E ele deve estrear também com a versão final do Android Nougat. Mas se você quiser conferir, testar agora essa versão. Funciona em outros Androids. Como vocês viram, está funcionando aqui na TouchWiz da Samsung. Sem nenhum problema. Inclusive o comando de voz do Google Now também está funcionando. Se você quiser conferir o aplicativo. É só ver o link na matéria do celular que está na descrição do vídeo. E lá vai ter um passo a passo ensinando como você instalar o aplicativo da Google no seu smartphone. Bom, aqui é Francisco Lucena. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Estou ficando por aqui. E até a próxima. Falou, galera!